Todos querem ser pastores E ter coroas de flores E um cajadinho na mão E tocar uma faltinha E soprar numa palhinha Qualquer canção Todos querem ser cantores Quando a estrela da manhã Brilha só no céu sombrio E pela margem do rio Vão descendo os carneirinhos Como carretéis de lã Como carretéis de lã Todos querem ser pastores Quando encontram de manhã Os carneirinhos Enroladinhos Como carretéis de lã Todos querem ser pastores E ter coroas de flores E um cajadinho na mão E tocar uma faltinha E soprar numa palhinha Qualquer canção Todos querem ser cantores Quando a estrela da manhã Brilha só no céu sombrio E pela margem do rio Vão descendo os carneirinhos Como carretéis de lã Como carretéis de lã Todos querem ser pastores Quando encontram de manhã Os carneirinhos Os carneirinhos Enroladinhos Como carretéis de lã Todos querem ser pastores E ter coroas de flores E um cajadinho na mão E tocar uma faltinha E soprar numa palhinha Qualquer canção Todos querem ser pastores Todos querem ser cantores Quando a estrela da manhã Brilha só no céu sombrio E pela margem do rio Vão descendo os carneirinhos Como carretéis de lã Como carretéis de lã Todos querem ser cantores Quando a estrela da manhã Brilha só no céu sombrio E pela margem do rio Vão descendo os carneirinhos Como carretéis de lã Como carretéis de lã Como carretéis de lã Contrarei Vão descendo os punos Brilha só no céu E a feia de lã Como carretéis de lã Comparada Para a estrela Comparada Bela Comparada Arame Comparada A estrela Comparada Exatamente Legenda Adriana Zanotto